Você tem que resolver o problema das pessoas para faturar dinheiro. Quanto mais pessoas você escala, mais dinheiro você vai receber em troca. Você já parou para pensar qual foi a última vez que se sentiu verdadeiramente feliz? Aquela felicidade em acordar todos os dias e viver de maneira intensa, fazendo com que nenhuma situação te abale? Se esse tipo de sensação não ocorre frequentemente na sua vida, isso pode significar que você está bem distante do seu eu verdadeiro. Mas não precisa se desesperar, pois eu tenho uma boa notícia para você. Nos dias 6, 7 e 8 de dezembro vai acontecer a Jornada O Despertar, um evento 100% online gratuito, onde eu irei revelar pela primeira vez o caminho para o verdadeiro autoconhecimento. Clique agora em Saiba Mais ou Arraste para cima para garantir a sua inscrição e venha aprender a melhor forma de alcançar o equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Olá, Vanessa. Olá, boa noite. Boa noite, querida. Tudo bem? Tudo bem. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeitamente. Tudo é coisa da mente, da gente, e dos erros, das experiências. Eu já percebi isso. E eu tenho acompanhado você sempre muito isso. Eu, na minha opinião, errei muito já. E por isso, eu acho, tudo o que eu estou achando, por isso, eu acho que eu estou na situação que eu estou hoje, que é uma situação financeira difícil, que eu nunca tive antes na minha vida. É a primeira vez. Eu sempre tive aquela coisa, assim, de... Eu sou muito ativa, né? Então, talvez de ter alguma coisa, né? De ter um negócio. Mas aí, já, assim, da minha família, isso não tinha incentivo. Não, é melhor trabalhar, né? Ter o dinheiro certo, não sei o quê e tal. E eu sempre fui me certinha, né? Fui indo nesse caminho. Essa dificuldade, nesse momento, não tem a ver com a pandemia? É, assim, tem, tem e não tem. Porque, assim, o que acontece? Ficando todo mundo, né? E, assim, se você não está online hoje, dificilmente você vai estar faturando dinheiro. Então, se a sua questão é financeira, e como você disse, ah, eu errei muito. Eu também. Todos. É, sim. É um processo natural. A gente aprende errando, sabe? A gente não aprende acertando. A gente aprende errando. Então, a gente importa muito no erro ali e tal. Se você for parar pra perceber, todo o processo de evolução, toda pessoa que chegou no sucesso, qualquer que seja, ou emagrecimento, ou riqueza, ou um relacionamento, qualquer coisa, ele errou infinitas vezes, e aí chegou. Errar é... Eu estou nesse infinito aí. Eu estou nesse... Errar é o sucesso. Quando você tem um mentor, quando você contrata um curso, quando você tem alguém que te auxilie, você erra muito menos. Por quê? Porque, vamos supor, eu que já cheguei, de repente, aonde você deseja, eu olho para trás e consigo ver o caminho que eu percorri e consigo falar, olha, pisa aqui. Não, não pisa aqui, não. Cuidado com isso. Cuidado com esse buraco. Cuidado com essa dificuldade. Faça isso. E você vai fazendo e pum. Por isso chama mentora, uma mentoria. Quando a gente quer fazer sozinho, tudo sozinho, por causa do perfeccionismo, e você parece ter uma característica de perfeccionista, aquela pessoa que quer fazer certo, quer acertar, e vai repetindo, e vai fazendo aquilo, e fica com medo de errar, você acaba não conseguindo mais rápido. Por quê? Por causa desse perfeccionismo, que é o seu ego, que é exatamente a sua personalidade. E essa personalidade, ela foi formada na sua infância, não agora, ela foi formada na sua infância, e agora é só um resultado dela. É um reflexo. A sua vida externa, nada mais é do que um reflexo de como você é por dentro. Então, assim como você pensa no fundo do seu coração, assim é do lado de fora. E esse perfeccionismo, que com medo de errar, e talvez de vontade de ser perfeita o tempo todo, de ser o tempo todo correto, ou isso não é justo, ou isso não pode, sabe? Outra pessoa que julga, você tem essas características? Você tem esse tipo? É assim, antes eu tinha muito mais, agora eu tenho me percebido, mas aí eu vou, já estou melhor, mas eu era muito assim. E aí, eu me descobri na arte, na arte, e uma coisa que eu achava que eu não poderia fazer, porque eu não era capaz de fazer nenhum tipo de arte, eu achava isso. e eu descobri que sim, eu aprendi, 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 e aí hoje eu dou aula, porém, é da arte reborn, mas isso agora, antes eu bati muita cabeça, como vender, na minha arte e tal, e putz, aí eu fiquei assim, porque o online não era o meu mundo ainda. Aham, o meu, né? Então, e aí, físico, fazendo shows, fazendo apresentações, palestras, tudo era físico, tudo na minha vida. E aí, eu fui batendo cabeça no online, fui batendo, 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 por último, agora eu lancei o curso, né, e aí eu não consegui, é, pagar o investimento, entendeu? Tem que ter o investimento, né? Pessoas dentro do curso. Sim, foi, foi muito bom. Não se tem. A projeção foi peterrada. Primeira coisa, como é o primeiro, você deveria ter feito um lançamento semente. O que é um lançamento semente? Você abre a sua live e oferece. É a primeira coisa. Pra quê? Pra que essas pessoas que estão te seguindo, que estão te vendo, você não investe em um tostão ainda, você não sabe nem se o curso tá pronto, se ele tá perfeito, se ele vai dar certo. Como é que você sabe isso? É o cliente que vai dizer, não é você. Você sabe que tá na sua cabeça, o cliente não. Então o cliente tem que ver. Você oferece o seu curso uma vez, gratuitamente, sem investir, você oferece pra qualquer um. E aí vende um. Você só precisa vender um. Vender um, aquela pessoa vai fazer o curso e você vai pegar feedbacks com ela. Qual a dificuldade que ela teve? O que aconteceu? O seu curso é ao vivo ou são aulas gravadas? São aulas gravadas, né? Acabei de gravar ele hoje. Todas as dúvidas que vierem, grava um vídeo respondendo aquela dúvida lá dentro. Vai chegar o momento que as pessoas vão parar de perguntar. Entendeu? Toda dúvida que alguém tiver que ser ao vivo, você vai e grava uma aula explicando aquela dúvida. Ou seja, você tem a dúvida porque não foi explicada alguma coisa direito. Entendeu? Que é natural. É, não. Natural. São dúvidas naturais. Explicando aquilo ali. Qual que é a sacada agora? Replica o lançamento. Faz de novo outro lançamento. Só que você pode agora diminuir, talvez, quanto mais você investir, mais vai vir. Só que tem que entender todo o processo do lançamento, como foi feito. O primeiro deveria ter sido feito semente. Que é o quê? Você põe a semente, as pessoas pegam e acabou. Você vendeu um, vendeu dois. Se vender um, está perfeito. Vender dez, maravilhoso. Mas se vender um, perfeito. Essa é a ideia do lançamento de semente. Para que você sinta como foi, você se acostume. Depois você vai descobrir quem é o seu avatar. Ou seja, quem é o seu público? Quem que é a pessoa que você está querendo vender essa boneca? Quem é que compra esse tipo de boneca? Entendeu? Você tem que entender quantos anos ela tem, o que ela faz. Ela tem filho, não tem? Ela mora sozinha, é casada? Tudo isso você tem que entender. Para que você leve a informação para a pessoa correta. Quando você estiver falando, o seu vocabulário vai ser para a pessoa certa. Às vezes eu estou conversando aqui, por exemplo, eu sei o meu avatar, eu sei quem é o meu público. Então, quando eu falo, a pessoa fala assim, pô, parece que ele está falando de mim. Exatamente porque você tem que conhecer as dores do seu avatar e por que essa boneca vai resolver essa dor, essa questão que ela quer. Então, você pode vender um curso desse, por exemplo, para ela vender as bonecas. Então, você está resolvendo que dor? A falta de dinheiro. Então, ela pode vender a boneca. Então, você pode dar dicas de como vender, etc. Ou, você vai fazer um curso para você estar aposentada, está em casa, está querendo. Tudo depende. Ela só quer ter algo para fazer. E aí, ela vai e pode desenvolver, fazer boneca. Ela gosta de artesanato, gosta de alguma coisa nesse sentido. Ou, uma pessoa de 30 anos que quer ganhar uma renda extra, uma boneca, dessa, custa uns quantos? 3 mil? Quanto custa uma boneca? É, o valor varia um pouco o valor, né? Essa daqui, a minha proposta, ela é com material nacional. Então, a partir até de 1.500, você consegue vender. E aí, você não pode vender para a pessoa, você tem que definir quem é o seu avatar para que você defina. Você quer que a pessoa compre o seu curso para quê? Qual é a dor que ela está resolvendo? E isso, gente, vocês que estão ouvindo, presta atenção no negócio de vocês, por quê? Você tem que resolver o problema das pessoas para faturar dinheiro. Quanto mais pessoas você escala, mais dinheiro você vai receber em troca. O dinheiro, nada mais, é de troca. Então, você precisa entender para quem você está vendendo para poder entender qual o tipo de pessoa que vai vir, que você vai atrair. Porque quando você manda o marketing lá na internet para as pessoas receberem aquelas propagandazinhas que vêm no Instagram, para qual pessoa está indo? Ela tem 30 anos ou tem 60? Ela está aposentada ou ela está querendo ganhar dinheiro bebendo boneca? Entende a diferença? É absurda a diferença. E aí, o marketing vai ser totalmente diferente. Então, vamos supor que você mande uma mensagem para uma pessoa de 69 anos que não quer trabalhar com mais nada, ela só quer ficar aposentada e curtir os netos. E aí, você manda para ela, olha, dá para você ganhar muito dinheiro na internet vendendo essa boneca, não sei o quê. Ela fala assim, não, não quero. Mas se você vira para ela e fala assim, imagina você fazendo a boneca para as suas netas. Aí ela fala, tipo, eu estou à toa, estou em casa, ao invés de eu fazer crochê, eu vou fazer boneca. E aí, muda tudo. Aí você vai replicando isso e vai replicando, atraindo mais pessoas para o seu Instagram, atraindo mais pessoas para o grupo de WhatsApp. Coloca dentro do WhatsApp, coloca pessoas, aí você vai entregando conteúdo para essa galera e vai vendendo. Quanto mais você investir financeiramente, mais vai voltar pessoas. Quanto mais pessoas vier, mas não adianta vir qualquer pessoa, tem que ser a pessoa certa. Certa, é. Você atraiu lá, não sei quanto, quanto você investiu? Qual foi o seu investimento, Imarco? No total, deu em seis. Seis as dez. Seis por. nisso aí, daria para você, independente de quanto estava o seu lead, lead, para quem não entende, é o valor que custa para a pessoa receber aquilo e ela clicar e vir para você. Então, dependendo de quanto é o seu valor, você conseguiu lá uma quantidade boa de pessoas. Vamos, você tem noção de quantos foram? Dez mil, cinquenta mil? Foram dez grupos. De watts? É, foram dez grupos que a gente fez, dez grupos de mais ou menos cento e cinquenta pessoas, mais ou menos, assim. Então, o lead estava bem alto. O lead estava bem alto. Estava, né? Eu achei também. Isso quer dizer que a propaganda, ou seja, o criativo que foi feito, deveria ter sido melhor, poderia ter sido melhor. Lembra? Toda dor é um chamado para a evolução. Então, se está caro, é porque não está bom o suficiente. Aí você precisa mudar. Aí você faz o quê? Faz dez criativos, pô. E aí escolhe qual que está rendendo melhor. Ah, esse aqui, outro dia eu fiz o lançamento do meu curso. Oitenta e poucos centavos por lead. Então, você imagina, estava excelente. Eu já paguei dezessete. Tava. Dezessete. Tava, E aí você vai atrair uma quantidade de pessoas e depois vai entregar para elas esse seu curso. Qual é a questão agora? É devagar mesmo. Você precisa entender o processo, se afiliar com pessoas que já entendem para facilitar, criarem bons criativos, criar essa campanha muito bem feita. E agora, o que você vai fazer? Vai fazer de novo. Espera só um pouco, eu não sei quando você lançou, mas espera um mês, dois meses, e lança de novo. E lança outra vez. E mais uma sacada brinde que você não pediu, mas eu gostaria de te dar, é cria múltiplas fontes de renda. Eu ia te falar isso. dessa fonte de renda. Cria outras. Porque você... Você tem talento para fazer isso aí, você tem talento para fazer uma porrada de coisas. As múltiplas fontes de renda têm que estar todas interligadas com o seu propósito de vida. No meu caso, o meu propósito de vida é ajudar as pessoas a descobrirem o seu propósito de vida e treinar a sua mente para que você tenha uma vida espetacular em todas as áreas da vida. Esse é o meu propósito. Todas as minhas fontes de renda falam das mesmas coisas. Todas as minhas fontes de renda têm o mesmo direcionamento. Treinar as pessoas, então eu tenho o Magos do Destino, que é onde eu ajudo as pessoas a descobrir o propósito de vida e criar a carreira perfeita, que é algo que você está precisando. Descobrir seu propósito de vida para que você não fique desesperadamente atirando para tudo quanto é lugar. Outro é o livro. Você já tem esse livro? Aqui eu falo sobre todas as leis do universo e sobre a mente, como dominar a mente. Outro é um seminário ao vivo, onde a pessoa passa três dias comigo e eu ajudo as pessoas a quebrar paradigmas ali e direcionar para uma vida espetacular. Outro é o corpo e a mente. No caso, a Empoderada Mente Magra, onde eu ajudo a pessoa a ter inteligência emocional, ou seja, dominar a sua mente para modificar o seu corpo. Mas tudo tem a ver com a mente, tudo tem a ver com esse domínio mental e entender ali, sabe? E tem outras. Eu tenho várias. Eu tenho seis carreiras e várias fontes de renda. Só que todas com o mesmo propósito de vida. Então, a minha direção e o meu estudo é tudo na mesma coisa. Se você está fazendo boneca... Esqueci o nome disso. Burn? Bebe de Rebó. É arte Rebó, né? Bebe de Rebó, né? Da arte Rebó. Isso. Se você está fazendo ela, aí você vai estudar sobre a mente. E aí você vai escrever um livro. Você vai ficar doido e não vai fazer nada. Eu te falo isso porque eu já fiz isso. Eu ficava picando de uma coisa para a outra e aí no final eu nunca terminava nada na minha vida. Entendeu? Então, você precisa descobrir o seu propósito de vida, focar nele e criar uma fonte de renda que esteja ligada a ele. Isso vai te gerar extrema satisfação e felicidade. A satisfação e felicidade, ela está ligada à evolução e contribuição. Então, você sentiu que evoluiu e está sentindo que está contribuindo para as pessoas. E aí você se sente feliz. Show! Você já resolveu várias coisas ao mesmo tempo. Quando você contribui, você recebe dinheiro em troca. E aí você, toda dor é um chamado para evolução. Então, moço, eu não tenho dinheiro suficiente ainda. Então, é uma dor. Então, você precisa evoluir em marketing. Evoluir como funciona o processo para que você suba o nível e agregue mais à vida de outras pessoas. E aí você vai entender todo o processo. Aí você vai criar uma outra fonte de renda. Só aí. Depois que já está funcionando uma. Se você não está fazendo uma render, você vai dedicar energia para duas, três. Sabe o que vai acontecer? Sua energia vai diluir. E você não vai ter energia forte em nenhuma. Então, não vai ter resultado bom em nenhuma. E você vai ser igual o pato. O pato, ele anda? Anda. Mas anda bem? Não, ele é todo desengonçado. Ele voa. Não voa? É, mas ele não é. Não voa igual uma águia. Ele nada, não nada. Mas também não nada igual um peixe. Ou seja, você não faz nada bem, mas faz um monte de coisa. E isso vai te gerar insatisfação. E aí você vai falar assim, ah, não era para mim isso aqui. Aí vai pegar outra coisa. E aí daqui a pouco você está com 60 anos, não fez nada, não focou em nada. Por quê? Você ficou procurando aquilo que vai gerar financeiro. Ao invés de, primeiro, buscar o reino dos céus e todo o resto ele será acrescentado. Reino dos céus é onde está o seu eu superior. E é, o propósito de vida é como ele quer experienciar no seu mundo físico. Entendeu? É isso que você tem que descobrir. Seu propósito de vida para que você crie várias fontes de renda em direção a isso. E aí, se vamos supor que esteja ligado à arte e tal, ótimo. Se não está, pode ser uma fonte de renda que você dedica de vez em quando como um hobby e que ainda gera fonte de renda. Mas se não está ligado ao seu propósito de vida, eu não aconselho ficar ficando. Por quê? Você vai ganhar dinheiro? Pode. E aí vai ficar infeliz. Aí fica infeliz, gorda, insatisfeita, está acima do peso e o relacionamento vai embora. Por quê? Sua autoestima vai lá embaixo. Entendeu? É todo um processo encadeado. A ordem de evolução que eu recomendo é o que eu fiz, mas no meu caso eu estava doente. Eu fiquei doente, quase morri. Por isso eu mudei. Então a primeira coisa que eu arrumei foi o meu corpo. Eu arrumei minha saúde antes que desse final do jogo, e aí me ouva. Então a primeira coisa que eu recomendo, espiritualidade, entenda as regras do jogo, entenda como funciona o universo. Porque se você não sabe a regra do jogo, você vai sempre perder. É como? Você não sabe como funciona o marketing. E aí você fala, poxa, gastei 6 mil e não consegui nem receber de volta, nem zero a zero. Entendeu? E aí toda vez vai ser isso, por falta de entendimento. Segunda coisa, espiritualidade, que é o quê? Quem é você? E quem não é você? Por que que o seu ego te domina e você fica com raiva de certas coisas? Por que que você fica incomodada? Por que tem certos comportamentos automáticos que não são seus? E por que você não consegue fazer as coisas que você quer fazer? Por que você procrastina? Por que você pica de um lugar para o outro? Isso tudo não é você. Você é um ser espiritual que pode fazer o que você quiser. Mas o fato de não conhecer a si mesmo, conheça-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. E a verdade vos libertará. Libertará de si mesmo, do ego, daquela vozinha na cabeça que fala um monte de besteira que te deixa triste, te deixa chateado. Então, entendeu espiritualidade, que é o seu propósito de vida e as leis do universo? Show! Vai para a saúde, arruma a tua máquina, porque isso vai te gerar uma disposição, autoestima, sobe e você vai emburacar naquilo. entenda as leis do relacionamento. Como funcionam os relacionamentos? O que é as leis do relacionamento? Por quê? Porque tudo é relacionamento. Você vende para as pessoas, é um relacionamento. Eu com você, eu com a minha esposa, é um relacionamento. Você com o marido, namorado, não sei se você é casada, é um relacionamento. Interfere em todas as áreas. E aí, por último, eu iria para a área profissional, que é dinheiro e carreira. Carreira, está ligado, a espiritualidade. É o que você nasceu para fazer, propósito de vida. E dinheiro, você resolve um problema. Você faz alguma coisa para mim, eu te dou dinheiro em troca. Ou eu crio um livro que vai te ajudar a resolver o seu problema, você me dá dinheiro em troca. Crio um curso que ajuda você a resolver o seu problema, você me dá dinheiro em troca. É só isso. E você só precisa escalar isso. Então, quanto mais você chegar na boca do funil, trazer 100 mil pessoas, 5 mil vão comprar. É assim o processo. É bem discrepante. Então, eu tenho seguidores. E aí, quando eu ofereço um curso, 50 compram. É assim. É natural. Quando a gente tem isso, sofre menos. Porque, você fala assim, ah, não funciona. É. Ah, 2 mil pessoas, quantas pessoas entraram no seu curso nesse agora? 24. Excepcional. Talvez o problema aí, na questão, qual o valor do seu curso? Quanto você cobrou o curso? É, 620. Tá, mas você vai deixar perfeito ou só lançamento? Então, a princípio, só lançamento. A princípio, sim, lançamento. Só para finalizar, eu vou te dar uma sacada. Uma forma de você saber se o seu preço está bom ou não, olha a quantidade de pessoas que comprou de 12 vezes e a quantidade de pessoas que comprou à vista. O preço perfeito é quando está igual ou parecido. Então, vamos supor, 24 pessoas, 12 compraram à vista e 12 compraram de 12 vezes. Se está muita gente comprando de 12 vezes, está caro. Se está muita gente comprando em boleto ou mais, está barato. Pega essa dica aí, todo mundo que está ao vivo, que isso é fantástico. Se você pode vender uma boneca dessa por R$ 1.500, no mínimo, está muito barato. Porque na primeira boneca ela já faria o dobro. Sim. Entendeu? Sim. Então, por isso você não conseguiu o valor que você queria. Porque o valor, o preço está barato. E talvez o preço está barato porque talvez você não acredite inconscientemente que deva subir, falar assim, mas vai ficar alto. E aí você não sobe o valor. Preço e valor são coisas diferentes. Quando você sobe o valor, ou seja, você mostra o benefício do seu produto, o preço sobe atrás. Se você sobe só o preço, mas não sobe o valor, ninguém compra. A pessoa precisa entender que o valor é muito maior do que o preço. E ela vai falar assim, eu quero isso agora, pelo amor de Deus. Eu quero comprar. E aí ela vai entrar no seu curso com mais facilidade, com rapidez. E agora também você vai pegar depoimentos, vai gravar da galera, mostrar para as outras pessoas. E aí eu vou pegar. Vou mostrar para as outras pessoas, mostrar, olha como é legal o curso, qual o benefício que gera, e etc. Entendeu? Tá bom. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer. Isso. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. prazer. Prazer estar com você aqui. E te espero aí nos próximos mentorias. Quem sabe você entra quando a gente abrir novamente o Marcos do Destino. Esteja lá. Descobrir sua essência, descobrir seu propósito de vida. Opa! Entender todo esse processo para que você monte várias fontes de renda em cima disso. E você vai ver que você vai ficar muito mais satisfeito, muito mais feliz do que só ganhando dinheiro para que tudo isso funcione, tá? Tá ótimo. Obrigada. Boa noite. Pra todos que estão ao vivo aí. Gratidão.